A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ouvindo as histórias do universo africano Contada por esses velhos crios E através de suas histórias Eles passam de geração em geração As tradições dos seus povos Mas um dia Da mesma forma Que no anoitecer O sol enegrece e some E do mesmo jeito que no amanhecer A lua embranquece e se esconde Eu fico aqui só Acompanhado do meu tambor Depois que o faminto e violento Monstro engolidor de gentes Impiedosamente levou meu pai Que era um grande contador de histórias Mas eu não sou um griô Como meu pai E contar histórias Eu não sei nem pra onde é que vai E o meu tambor Que foi o que me restou Adormeceu da vergonha que ficou Acho que vou morar No país dos bichos Comedores de palavras Porque lá ninguém vai me pedir Pra contar histórias E assim Eu não sentirei vergonha Por não saber contá-las Decidido então Ele se embranhou floresta adentro E começou a caminhar Tudo era diferente e sombrio Sem o som do tambor E a companhia do seu pai Depois de caminhar por um longo tempo Ele chegou até uma casa Onde morava a senhora de mil olhos E de diferentes olhares O que fazes aqui Tão longe de tua terra Quem é a senhora? Eu? Eu sou a senhora de mil olhos E de diferentes olhares Ora bolas Mas me responda O que fazes aqui Tão longe de tua terra? Ah minha senhora A minha terra ficou tão longe E tão triste Que virou saudade Saudade do tempo Que meu pai plantava Colhia E contava histórias Pra todo mundo Até que veio O monstro engolidor de gentes E levou meu pai Para o fundo do coração Da noite sem luar E me deixou aqui só Sem histórias Sem memórias E com o tambor Que se calou Mas é que eu preciso saber Como chegar no país Dos bichos comedores de palavras A senhora A senhora poderia me dizer Então você quer ir para o país Dos bichos comedores de palavras Mas antes Vou te propor um desafio Bento que é Bento é frade Frade Na boca do forno Forno Tudo que teu mestre mandar Faremos todos Ah, faremos todos E se não fizer Aí levaremos um bolo Então vá daqui Até o bosque das cabeças Sim Não se esqueça Não se esqueça E lá Você vai encontrar o senhor Que guarda as melhores histórias De suas vidas Quem é o senhor? Sou aquele que guarda as histórias Que são para rememorar o passado Vivido ou imaginado E onde é que o senhor guarda as suas histórias? Eu guardo as minhas histórias Nas minhas cabeças É claro Nossa Que cabeção O senhor está vendendo? Claro que não, garoto E como é que o senhor consegue lembrar De tudo isso Com tantas cabeças para cuidar? A memória, pequeno garoto Ela é responsável Pela imagem Pelo cheiro Pelo som E na maioria das vezes Por um sentimento Saiba, garoto Que eu já li o seu destino E ele ainda não pode ser revelado Tempo, tempo, tempo Logo você vai encontrar O fio que costura a sua história Agora vou te propor um desafio Você vai me dizer uma palavra Para ser eternizada E outra para ser esquecida Uma palavra para ser eternizada Alegria Uma palavra para ser esquecida Monstro engolidor de gentes Agora me diga o senhor Uma palavra para ser eternizada História Ah, tantas outras palavras Para o senhor eternizar E o senhor me vem com essa Mas Senhor das cabeças Para onde vou? Como faço para encontrar A senhora que tem a alegria De inventar palavras? Se a senhora puder me ouvir Eu preciso da sua ajuda Senhora que tem a alegria De inventar palavras Eu preciso da sua ajuda Pois não Diga do que se trata É coisa que vai por dentro Ou por fora É coisa que vem por dentro Senhora Quando chega Logo passa Ou demora Quase sempre e nunca passa Na maioria demora Quando sente Ri ou chora Quando estou com os outros Eu rio Mas quando estou sozinho Eu choro Já sei Trata-se de mandar em dégua Então fale menino Fale Quem sabe você não tem aí Ainda uma palavrinha Para eu inventar O meu bom e velho paizinho Foi engolido pelo monstro Comedor de gentes E antes dele parar Na sua barriga Ele pediu para que eu Ficasse com esse tambor Eu vou te dizer O teu verdadeiro nome Babatunuji Babatunuji O pai retorna novamente Assim A senhora poderia me dizer Como chegar no país Dos bichos comedores De palavras Ande logo menino Ande logo Pois você terá que Atravessar sete luas Sem sombra E em descanso E quando chegar Na sétima lua O deserto estará Bem na sua frente E nessa hora Você tem que ser forte Tem que ser valente Se não Para enfrentar um bicho Comilão Que seja Para ouvir o seu próprio coração Então Descanso E voltou a caminhar Passou pelas sete luas E avistou Aquela terra desconhecida Seu coração Estremeceu de medo Até que ele chegou Num país Dos bichos comedores De palavras Moleque de alma fugidia Que rasgou o coração Quem soltou Quem soltou os freios Dessa língua Você não é bem-vindo aqui Garoto falador O seu fio já foi encontrado E seu caminho já foi trilhado Suma Desapareça Evapore já daqui Seu menino Herdeiro Griô Suma já daqui Tire a pele Do seu medo E reencante este tambor Você é um contador De histórias E precisará dele Para alegrar as pessoas Então O pequeno garoto Foi expulso do país Dos bichos comedores De palavras E percebeu Que o seu destino Era ser um contador De histórias Como seu pai Pegou seu tambor Limpou a poeira Que estava sobre ele E percebeu Que era o momento De ele contar Sua primeira história As pessoas Se juntaram Para ouvir Pisca, pisca Boa, boa Em uma noite Vários vagalumes Passeavam pela floresta Até que surgiu Uma serpente E começou a perseguir Um deles O vagalume fugia Mas a serpente Continuava a perseguir Então o vagalume Perguntou Por acaso Eu faço parte Da sua cadeia alimentar E a serpente Respondeu Não Por acaso A senhora Tem alguma coisa Contra mim E a serpente Respondeu Também não E foi aí Que o menino Perguntou Então por que A senhora Me persegue E a serpente Respondeu É porque eu não Suporto vê-lo brilhar E assim O pequeno garoto Encontrou o fio Que costurava Sua história E seguiu Seu destino Sendo um griu E assim O pequeno garoto Descobriu Sozinho O fio Que costurava Sua história Sabendo Que tudo Que aconteceu A senhora De mil olhos O senhor Das cabeças A senhora Que tinha Alegria De inventar Palavras Os bichos Comedores De palavras Tudo era Fruto Da imaginação Do garoto Depois daquele dia Por onde ele passava Ele pegava o seu tambor Se sentava E começava a tocar E várias histórias Surgiam de sua boca Suas histórias Eram vivas Como eu Dan A serpente do arco-íris Conta-se até hoje Que lá na África Muitas pessoas No entardecer Se sentam Arredores De fogueiras Para escutar Diversas histórias Desses velhos Griots Então Seja como eu Some Multiplique Divida Histórias Com todo mundo Seja mais um contador De histórias Essa história Termina por aqui E ela entra Por uma porta E sai por outra Quem quiser Que conte outra Vamos lá Seja mais um contador Seja mais um contador venha te sofrer reefs venha te sofrer venha te sofrer Amém. 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 Amém.